Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio e vamos de vídeo novo, um vídeo muito especial porque é a sessão zero da nossa campanha, da nossa mini campanha de Tagmar que é esse RPG nacional fantástico, maravilhoso, por sinal, o primeiro RPG nacional e aqui está na sua terceira edição e eu quero resgatar isso, então vai ter uma mini campanha de Tagmar nesse intervalo que eu terminei a primeira temporada do Desafio dos Bandeirantes vai ter uma mini campanha de Tagmar teremos uma mini campanha de Milênia, também em quatro partes, assim que terminar o do Tagmar e quando terminar a campanha do Milênia, eu vou voltar para a segunda temporada do Desafio dos Bandeirantes essa é a sessão zero, então essa não conta então depois dessa eu vou ter a sessão um, dois, três e quatro eu já falei em um vídeo que para mim é muito importante já estabelecer a duração isso ajuda para mim a construir um arco narrativo mas você não precisa fazer isso, na verdade, tá bom? é só a forma que funciona para mim e aqui eu vou apresentar o material que eu vou usar então, primeiramente eu vou usar o Tagmar Terceira Edição, tá bom? essa é uma edição que foi lançada no ano passado, ela tem muitas páginas ela tem 311 páginas e é, na minha humilde opinião, a melhor versão do jogo embora eu não tenha lido a versão original completa da década de 90 a versão 2, a edição número 2, a segunda edição, aliás ela tem 120 e poucas páginas também é muito legal, então depende de você não está com muito tempo de leitura e tudo mais vai lá no site do projeto e baixa a segunda edição que você vai ter metade, aliás, quase um terço para ler mas essa é a versão mais completa que tem, as explicações estão mais claras então essa, na minha opinião, é de longe a melhor versão então esse vai ser meu livro básico eu vou fazer o mesmo que eu fiz na minha abordagem com o Desafio dos Bandeirantes eu vou seguir as regras, a risca não vou mudar nada das mecânicas do jogo como eu fiz no Desafio dos Bandeirantes então no meio do gameplay eu vou me dar liberdade de fazer consultas nas regras e ver como funcionam determinadas habilidades ou feitiços ou atributos tá bom? a nossa famosa tabela só para falar que eu cheguei a desenvolver um oráculo, um simulador de mestre que usa a tabela mas eu não vou usar por quê? porque na verdade não teve nada de novo eu desenvolvi umas mecânicas tudo no final eu descobri que eu estava desenvolvendo a Fate Chart do Mythic que funcionava exatamente igual então não tem por que criar uma coisa que já existe infelizmente eu não consegui ter nenhuma ideia original o que eu estava fazendo eu estava tudo encaminhando tipo eu comecei pensando em uma coisa original e no meio do caminho eu vi que eu queria criar a Fate Chart e aí a Fate Chart já está criada então vou usar a tabela de resoluções do Tag mas só para coisas do jogo mesmo que são os testes de atributo testes de habilidade combate e outras coisas que usam a tabela de resolução de ação então se eu não vou usar a tabela como simulador também o que eu vou usar? eu vou combinar duas coisas gente primeiro o meu showdó de sempre que é o Mythic Variations 2 eu tento escapar disso mas assim ainda é o simulador de mestre o emulador de mestre que faz exatamente aquilo que eu quero ele é tudo que eu sempre esperei de uma mecânica que simula mestre então eu vou usar ela só que embora eu acredite que vai ter uma pegada meio old school nessa campanha eu também quero que tenha algumas coisas mais modernas então junto com isso eu vou usar o Guia do Aventureiro Solo do Guilherme Bento que eu gosto bastante que ele é feito pensado em D&D 5ª edição e eu vou usar junto com o Tagmar para balancear para não ser tão old school assim porque eu já tenho uma campanha old school de Pocket Fantasy que já está indo para quase 6 meses então eu quero que seja algo old school mas não quero que seja um repeté eu quero que tenha algumas coisas mais inusitadas também vão ser 4 personagens eu não vou falar muito delas porque eu quero que a dinâmica de jogo mostre elas mas são 4 mulheres eu vou jogar só com personagens femininos já faz algum tempo que eu tenho me interessado bastante com personagens femininos que eu acho que dá um sabor diferenciado durante a minha adolescência era só personagens masculinos e vários anos então vai ser duas guerreiras e duas ladinas eu escolhi por fazer uma aventura em que os meus personagens não tenham intimidade nenhum com magia por quê? porque isso vai gerar um mistério relacionado ao cenário que eu vou comentar eles realmente estão no escuro isso vai gerar certas situações bem bem legais para o tipo de campanha que eu quero contar então vão ser duas guerreiras e duas ladinas nesse sobre o cenário o que eu estou usando eu estou usando o livro de reinos vai ser a minha principal referência que você baixa gratuitamente lá na parte de ambientação download de ambientação livro de reinos ou dos reinos a minha história agora eu vou contextualizar um pouquinho do cenário e depois no próximo vídeo eu dou o pontapé inicial no Tagmar tem várias sergiões e vários reinos então tem a região dos reinos que é onde vai se passar a minha história mais especificamente no reino de Luna tem outras sergiões em Tagmar muito interessantes como as terras selvagens tem o império que é muito fantástico e tem uma parte mais ao norte que ainda é desconhecida mas vamos ficar na parte dos reinos que seria o cenário padrão do Tagmar tem vários reinos eles guerreiam fazem aliança e tudo só que tem um reino muito especial que é o reino de Luna o reino de Luna ele foi um reino próspero uma monarquia só que do nada não se sabe ainda da onde nem porque nem como surgiu uma peste terrível que dizimava populações e as poucas pessoas que sobreviviam a peste enlouqueciam totalmente e isso começou mais na parte da capital que é Frandes e está se espalhando tá bom e a nossa nossa história ela vai contar um grupo de heróis no caso as minhas heroínas que foram contratadas por um nobre da cidade de France que é a capital para para investigar um poato que surgiu ali existe uma cidade bem no centro do continente de Luna do continente do reino de Luna o continente é Tagmar do a terra é Tagmar no meio do reino de Luna que é uma cidade que é a cidade de Dariate eu não sei se é Dariate Dariate eu vou chamar de Dariate que é uma cidade que ela era bem famosa por ter vários templos e principalmente cinco templos muito grandes e muito famosos cada um dedicado a um certo deus os cinco deuses mais cultuados de Luna e Dariate foi uma cidade provavelmente a cidade que mais sofreu com a peste e se transformou numa cidade fantasma literalmente correm boatos por todo o reino de que ela é assombrada pelos fantasmas enlouquecidos das pessoas que morreram lá principalmente clérigos aliás clérigos não né na linguagem de Tagmar sacerdotes só que surgiu e isso já faz muito tempo todo mundo tem evitado a cidade e Luna ele é um reino que ele tem muitas florestas e tudo mais e chegou até Flandes o Franz o boato de que em uma floresta próximo a cidade de Dariate encontrou-se um outro templo um templo desconhecido um templo necromântico e tem um estudioso em France que ele através de alguns estudos alguns pergaminhos que ele encontrou ele acha que esse templo misterioso ele tem a ver com a origem da peste ou surgiu de lá ou lá tem a cura mas ele acha que é preciso investigar e ele contrata essas quatro mulheres para investigar o único problema é que para chegar até lá tem um caminho que eles tem que percorrer entre Frandes e Dariate e as estradas de Luna são consideradas as estradas mais perigosas de toda Tagmar todo o continente e elas vão ter que enfrentar isso chegando em em Dariate elas vão ter que atravessar a cidade e a cidade é uma cidade totalmente abandonada e como dizem as lendas amaldiçoada e então é alcançar esse templo necromântico misterioso bom esse é meu background é isso que eu vou usar e e eu acho que vai ser bacana tá bom vai ser quatro se no final do quarto da quarta sessão ficar muita ponta solta eu encaro isso como o chamado para a segunda temporada assim como eu fiz no Desafio dos Bandeirantes que foi inicialmente pensado para ser um arco fechadinho e vai se prolongar para várias temporadas aí que eu gosto muito estou gostando bastante disso eu não assisto séries não assisto Netflix nem nada só assisto Arquivo X mas já é ao concurso e não conta então as minhas séries eu mesmo crio e já tenho a do Desafio dos Bandeirantes a do Malditos Goblins que está rolando vai ter do Tagmar terminando vai ter a do Milênia a Milênia vai ter duas temporadas a segunda temporada vai ser a continuação com o Nébula eu não sei se vocês lembram mas eu eu desenvolvi um cenário que junta o cenário de Nébula com Milênia o Nébula na verdade ele é a evolução do de tudo que aconteceu no Milênia e aí vamos ver o que vai rolar nesses gameplays tá bom? um abraço a gente se vê na sessão 1 e aí Vamos lá.